Olá amigos, eu sou Amilcar Eduardo e esse é o canal Os Cracks Estão Eternos. Hoje eu converso com uma lenda da arbitragem carioca, Luiz Carlos Gonçalves, o famoso, o inesquecível Cabelada. Tudo bem, professor? Tudo bem, amigo. Prazer estar recebendo sua visita e é sempre uma satisfação participar de qualquer programa esportivo, já que, como eu disse quando comecei a minha carreira, a arbitragem é meu mundo. Com certeza. Cabelada, desculpe a intimidade, né? Você é uma lenda no futebol carioca, na arbitragem. Eu gostaria que você contasse aqui para os nossos espectadores como é que você começou na arbitragem. Eu frequentava o Maracanã, né? Não perdia jogo do meu querido e amado clube de regata Vasco da Gama. E era morador da saúde e do lado vizinho tinha outra lenda, que pra mim foi o melhor deles todos, Armando Marcos, que era da Cunha Barbosa ali na saúde. E eu sempre gostei de ser visualizado, entende? E no futebol eu andei fazendo um estreno no Vasco, até com o saudoso Célio de Souza, mas a madrugada, a cervejada, não dava pra jogar e viver a vida que eu vivi de boemia. E a arbitragem também não foi fácil, não. Eu consegui fazer das tripas ao coração, porque eu consegui conciliar em termos a minha vida de boêmio, da noite de Vila Isabel, da noite do Rio de Janeiro, naquela bela época, e com o futebol. E eu estava sempre visto em bares, em rodas de samba, e sempre com a minha cerveja, minha inseparável cerveja. A loira é inseparável, né? É, apesar que o meu gosto é morena, mas a loira é inseparável. Me diz uma coisa, quem lhe deu o apelido de cabelada? É, eu sou riúno, como falei, de Santo Cristo. A gente tinha, no final da tarde, por volta de cinco horas, tinha um peladão. Eu morava ali na Rua da América, aquele conjunto de portuários, meu. Sou filho de... Somos eu e mais sete, somos oito irmãos, filho de um grande portuário, Jonas Pereira, Gonçalves, que Deus o tenha. E ele disse, peladão, antes de começar a fazer o número, para participar, para dividir, para tirar o paroímpio, ficava se conversando. E um amigo meu, que eu tenho ainda como grande amigo, considero um irmão, Jaime Vasco, Jaime, um comentário lá falou, poxa, esse cara tem muito cabelo, é um cabelado. E ficou. Ficou cabelado, eu devia ter uns 12 anos. Então, aí o apelido foi crescendo, mesmo antes do futebol, né? E eu fui... Eu, quando eu fui trabalhar, e sempre usando a função de vendedor. E o cartão de visita, eu deixei de botar Luiz Carlos, Gonçalves, botava Luiz Cabelado. E, quando eu entrei para o futebol, aquele pessoal ali da Rádio Mauara, tudo ali de Santo Cristo, e me conheceu cabelado. Daí começou a divulgar na Rádio, e eu já estava com o bem divulgado, o cabelado, e a imprensa adotou. Então, falava muito Luiz Carlos Gonçalves, mas falava muito mais cabelado. Cabelado marcou, Cabelado fez isso. E ficou esse apelido que... Meu nome é Luiz Carlos Gonçalves, né? Mas que, para mim, é um nome, eu amo e adoro. Se me chamar Luiz Carlos na rua, nem olhe, que eu acho que não sou eu. Não sou eu, cabelado, cabelado, cabelado. Me diz, o que te levou para a arbitragem, Cabelado? Como eu te disse, eu frequentava o Maracanã, né? Não perdi o jogo do Vasco da Gama. E fui me espelhando no Armando Marques. Mas não fiz nada de propósito, não. Eu morei depois no Morro da Conceição, ali onde tem o Serviço Geográfico do Exército. E ali tinha um campinho de futebol. E tinha o Manuel, o dono do bar, o Nelson. Eles organizavam um torneio, mas bem organizado. Ficha, inscrição. E chamavam os juízes do departamento autônomo, que ficava ali na rua do Acre. E... Então, contratavam os juízes. Teve um dia que eu fui lá para ver o jogo, que eu ia depois tomar a minha cerveja, com certeza. Fui até com a minha filha. Minha filha na minha esprena, que é filha única, mas nunca... Apesar de menino, nunca divulgou de mim. Era muito colado comigo. E o campo estava cheio e começaram a reclamar. Com o Manuel, com o Nelson, que estava atrasando o juiz contratado, não apareceu. Eu fui pedir o Nelson, que era o coordenador. E ele não deixou. Ele alegava, nunca tinha me visto fazer nada sério, sempre botiquim, contando piada, rindo, brincando, tomando cerveja. Então, eu disse, não, tu vai brincar, vai estragar o jogo. Mas demorou tanto a aparecer o ar, porque eu jurei a ele, não, vou apitar sério. Aí, apitei. Consegui o irmão do meu compadre, o padrinho da minha filha. Pegou a Natália, minha filha. E deixou, eu fui, disse, e apitei. E nesse jogo, com os quatro minutos, em um dos times, jogava o Wagner, o vagão, com o amigo meu de sair para a noite. Muita intimidade. E um lance duvidoso. E o pra ele falta pra mim. Não, não marquei. Ele foi e gritou. Abriu os braços. Cabelada, marca essa merda. Eu, de onde estava, dei um pique, fui em cima dele, já com o amarelo. Mostrei o amarelo e disse, ó, cabelada é lá no botiquim. Onde você brinca, eu brinco. Aqui dentro é seu lúdico, Carlos Gonçalves. Se você repetir essa atitude, eu te boto lá fora. Isso foi uma surpresa geral, né? Pra torcida, pra todo mundo. Porque o pessoal sempre me vendo brincar. E eu fui, me conheci a regra. Era só site, né? E fui bem. Tanto é que eu fui bem. E no domingo seguinte, eu fiquei pronto. Aí eu comprei uma camiseta aérea. Comprei uma bermudinha preta de juiz. Que eu morava ali embaixo. Era Marechal Floriano. Tinha as... Era uma concentração de lojas de material esportivo. E já estava empolgado. Comprei uma conga. Aí fiquei. Aí quando deu 9,5, tocou. Aí eu falei pra minha... Pra minha esposa. Maria Tereza, olha. O Nelson mandou me chamar pra apitar. Aí não deu outra coisa. Eu fui, me chamou, apitei. Aí nisso começou. Tinha jogos, tinha... Da Praça Mauá com Santo Cristo. Nenhum Arnaldo conseguia acabar. Tinha que ser o Cabelada. Porque eles me conheciam. E sabia que eu me ponho respeito. Então começou os grandes clássicos. Ser eu que fui convidado pra apitar. Aí a final acabou eu apitando. A final foi homenageado. E negócio de 15, 20 dias. Eu estava passando na rua do Acre. Um amigo que gritou o Cabelada, que me via apitar lá em cima. Já viu o Jornal dos Esportes? Falei, não. Vou abrir um curso de área. Aí eu peguei o endereço, fui lá. Marquei de Erval, Federação de Futebol. Saudoso, meu professor de regra. Eunapio Gouveia de Queiroz. Grande amigo. Aí fiz a inscrição, um curso de seis meses, de junho a dezembro. Professor Valé de Perri, na matéria de fazer súmula. Foi o Nápio na regras, né? E nisso, dia 12 de dezembro, dia 13 de dezembro, houve a nossa formação. Paranil foi presidente, Otávio Pinto do Maranhão. E eu me lembro muito das palavras dele. Diz, olha, fomos 75 alunos. Eu não vou enganar nenhum de vocês, não. Aqui, desses 75, 4 ou 5, vai embora. O resto não vai. Não tem condição. Numa turma, por melhor que seja, você tira 4 ou 5, lá. E eu tinha um estilo cabelo preto, né? Pretinho. E começaram a chamar de índio. E criei um estilo, dava uma vantagem, com os braços abertos, assentosamente, já imitando o meu saudoso, eterno professor Armando Marcos. E daí me destaquei no curso. Comecei nas divisões de baixo, né? A gente começa escolinha, infantil, infanto-juvenil e juvenil. Naquela época ainda não tinha júnior. Aí depois, quando você começa a se destacar, como eu me destaquei, já comecei a fazer profissional na bandeira de grandes árbitros. Eu tinha me destacado já como árbitro. E eles foram para botar o árbitro, para pegar o clima do jogo e ver professor como Arnaldo, como Raik. É só aprendizado, né? E fiquei, me destaquei como árbitro. Eu sei ser árbitro de futebol. Nunca bandeira. Bandeirava de vez em quando, bandeiria algumas finais. E naquela época não tinha essa divisão que tem hoje de quadro de árbitro, quadro de bandeira e quadro de juízo. E eu fui embora, fui criando um estilo e comecei a pintar a finais do juvenil. Depois fiz o juvenil, os clássicos, o Frafu, o Vasco e o Vinícius, o Vasco e o Flamengo. Uma época boa, né? Eu queria pintar o Caio Martins, jogo isolado no Frafu, 20 mil pagantes no jogo de juvenil, uma decisão. E fui embora aí com esse meu jeito de reverência, alegre, brincalhão e muito centralizado em Vila Isabel. Basicamente, ali na 28 de setembro, com a Baeté, onde tinha uma das casas noturnas mais badaladas do rio, que era o petisco da vila. e comecei o meu traje. Eu também sempre gostei muito de mais idoso, eu gostava de andar bem vestido e era visto assim nessas bohemias e sempre que tinha uma resenha, quando eles davam a escalação dos árvores, da rodagem, um repórter gritava, Brama na jogada, eu fiquei marcado, eu sempre bebi branco, chope da Brama e na época era grande cerveja que eu gosto mesmo até hoje. Apesar que hoje eu estou apaixonado por uma novinha que apareceu na minha vida, tal de Stella Tuak, que é negócio de maluco. Então, a Delga, essa aí é Delga, essa aí é Delga. Ela gerou até uma separação minha da Brama, a Brama entrou na justiça, mas já fizemos as paradas. Dia de semana eu vou mais de Brama, aí no final de semana a gente vai no lugar mais requintado e perde a Estelina. É certo. Me diz uma coisa, qual foi o teu primeiro grande classe profissional? Quer dizer, eu optei, o primeiro jogo que me marcou muito foi o Vasco Fluminense a preliminar no Maracanã. Eu fiz o Juvenil, o Armando optou a final. 76 a 77. Um jogo profissional, um jogo profissional que você aplicou, o primeiro grande classe profissional. Aí depois comecei com Vasco e Botafogo, Vasco e América, e isso já no ano de 80, né? Esses 76 até 90, até 79, eu em 79 já fui escolhido por causa da CBF. Aí comecei a fazer uns jogos Guarani e... Guarani, um time de Recife, Guarani de São Paulo. E depois entrei nos clássicos do Rio, como Vasco e América, Vasco e Botafogo. Aí, algumas finais com o Vasco Fluminense. o meu Vasco perdeu, três gols, dois gols do Palmeirito, Flaflou também, com gol de... do... Assis. E fui levando. Eu podia ter ido mais longe, mas a vida que eu levava extra-campo me prejudicou, prejudicou muito. Eu, inclusive, naquela época tinha... A moda era termas, né? Aquelas termas, aeroporto, aqueles aviões maravilhosos. E eu frequentava muito essas termas, meia-cinco. E eu ia um coronel, que, por sinal, era amigo do coronel Nazareno, que era meu diretor da CBF. E encontrou com o coronel Alves e falou, pô, tu tem um juiz que é maravilhoso, cabelado, o cara é um... Foi uma sensação. Ele vai para a terma, ele toma um chupete, ele faz striptease com as mulheres. E ele não fez para me prejudicar. O coronel Alves não entendeu que não era a vida que o Alves tinha que ter, extra-campo, né? E me afastou um ano da CBF. Aí eu fui lá, pedi licença, conversei com ele e disse para ele, coronel, se o senhor quiser, aqui pertinho, em Santo Cristo, que minha mãe morava em Santo Cristo. E consultar a minha mãe se ela prefere parir de novo o cabelado que ela pariu, beberrão, farrista, boêmio, porque pariu algum dos tipos de hábitos que você tem, que o senhor tem aí, fecheira cocaína, que são homossexuais, naquela época, o homossexualismo não era tão, quer dizer, era muito combatido, agora não, agora não, você corre o risco. Agora é regra. É, agora é regra. É, é regra. E eu tenho, aqui não tenho nada quanto homossexualismo, tenho fãs, sou fã do falecido Clodovilco, um espetáculo, sou fã do Elton Jones, que é a outra, cantor, elegante, eu não tenho nada contra quem é que seja, o que queira ser na vida. Mas, naquela época, eu achei que caía bem a colocação para o coronel. Mas fui afastado um ano fora do brasileiro, apesar de, naquele ano, ter apitado 17 partidos. Foi o que mais apitou no Carioca. Em segundo, veio Luiz Carlos Félix com 16, que é sido atração, revelação, que a gente chamava. Mas, por causa da Termas Aeroporto e da Madame Cherie, que era uma mulher que eu incorporava e fazia estriptiz, eu peguei um ano de suspensão. Mas a Madame Cherie, é, Madame Cherie é o nome da mulher que eu botava fantasia e o fundo musical era Baruat. Então, criava aquele Gramu, e os coroas gostavam. Eu, novo, garoto, ele já tudo com 60 e tal. E fiz grandes amizades e vida que segue. O importante é que eu marquei, eu estava há 28 anos agora sem apitar uma partida. A Globo veio aqui, me colocou nesse seriado do doutor Castor, que muito me deixou envaidecido. Depois, me veio aqui e fez um grupo espetacular domingo de manhã, que me deu também uns 20 minutos falando da armação de busos, um lugar que eu moro já há 20 e poucos, há 21 anos, que eu amo, que eu gosto, mas nunca me afastando da minha vida, Isabel, que é o grande amor da minha vida. minha terra de noel. Me diz uma coisa, você tocou aí o nome do doutor Castor, tem aquela história, queria que você contasse para a gente, aquela história, para a gente registrar aqui no canal, aquela história do jogo do Bambu, do cartão. É, aquilo ali foi, estava 3x1, o jogo, o Bambu e o Itacara, jogo sem anormalidade nenhuma, aquele jogo que a imprensa comentava que fez, não, o Bruno ajudou o Bambu, não sei, tudo normal. E Bambu, você sabe, naquela época era as 15 horas e calor ali, era a roupa toda preta, na época era tudo preto, o jogo começava às 15, você imagine, 4 horas, 4h15, o que devia estar ali dentro do campo, não estava menos de 45 graus. E eu pedi o Gilmar, o olheiro da seleção, para repor. E ele segurou, quando ele me segurou a segunda vez, eu me hesitei. Aí parti de cartão amarelo e impunho para ele. Quando eu mostrei para ele, ele gritou do banco, encabelado, esse não, tem dois. Aí eu virei devagarzinho e joguei no lateral esquerdo, esse também tem dois. Eu, doutor, dou essa merda para quem, doutor? Aí fui para o lateral direito, fui para o lateral direito e o Fluminense, o Bangu pegava o Fluminense, que era o clássico da rodada, praticamente a decisão da Taça de Prata. Eu não podia ficar sem o melhor goleiro, um dos melhores do elenco, que era o goleiro Gilmar. E o doutor Eduardo também só fazia escolha com autorização do meu presidente, que eu tinha grande respeito e grande admiração. E eu falei, doutor, como é que faz? Não, dá um jeito, esse cartão não pode ir para o Gilmar não, senão domingo o Maracanã não fica vazio. E eu, como sempre gostei de acompanhar o sistema, sempre fui muito bem mandado e acompanhei o sistema. Aqui o meu carinho, a minha saudade, o doutor Eduardo Viana, pessoa maravilhosa, incrível, é impossível esquecer. O doutor Eduardo Viana e o doutor Eurico Miranda são pessoas do futebol que você não tem como esquecer. Diz uma coisa, e aquela história que você era muito bem abastecido no vestiário do Bangu? Não, aqui no Bangu ele tinha um serviço de um bufê. Quem apitasse Reit, Félix, Ocabelado, Arnaldo, quem apitasse tinha pada, suco de laranja e frutas. Mas, quando eu apitava, o Miúdo, que também faleceu, que o doutor tem, falava doutor Castor, o juiz hoje é ocabelado. Então, ele mandava fazer o bufê normal e mandava botar uma caixinha de de 24 gabrama. Essa meudinha que voltou agora, né? Era uma pequenininha, chão de mini saia. Na época era mini saia. Foi de latão. Então, já deixou. Não, era uma garrafa mesmo, mini saia. Essa pequena que voltou agora. E aí eu voltava. Também, quando acabava o jogo, só tirava a chuteira e o meião já ia com uniforme para debaixo do chuveiro, gelados, auxiliares, me abastecendo e na boca direta e logo umas quatro ou cinco direto, porque quando eu apitava domingo, eu não bebia sábado, né? Eu, quando eu apitava domingo, não bebia sábado, nem sexto. A gente, quinta-feira, fazia sinástica na UERJ, aí se tomava um choppinho, mas sexto e sábado eu já me poupava. Aí domingo, depois do jogo, também sai da frente. Sempre gostei muito de uma cerveja. Tive uma época na vida que tomei muito uix, mas tem uns 25 anos que, graças a Deus, eu tirei o destilado da minha vida. Por isso que estou aqui contando histórias. Mas cerveja, ainda bebo bem e chope. Chope, quando eu vou ao Rio, os tradicionais, o Brasil, o Petisco, o Adegão, que são casas que eu bebo um grande chope. Aqui na região dos lagos, você tem dificuldade de encontrar um bom chope, porque o chope é rotatividade, né? Então, aqui eu bebo, como eu te digo, a minha broma chope e essa bandida aí que apareceu na hora que eu precisava parar de beber, e ela me apareceu toda charmosa, estela artoada, muito boa. Me diz uma coisa, Camelado, por que você, sendo uma... Ó, essa água vai te dar um susto, uma fígara, hein? É, a fígara deve estar aqui preocupada. Me diz uma coisa, você sendo vascaíno, o que que às vezes nos jogos do Flamengo, a torcida do Flamengo após cantar o nome do jogador, cantava todo mundo? Pois é, isso é um fato interessante, né? É, o que acontece, quando a gente é torcedor, a gente vê o futebol de uma maneira, depois você entra para as quatro linhas, o jogador, o arco, no meu caso, o arco, você passa a analisar o futebol, realmente, você quer fazer o melhor para conseguir crescer na carreira, né? E o Flamengo me adorava, o Flamengo não perdia comigo, eu tive uns oito lances de Jornal Nacional, primeira página de Jornal dos Esportes, Confusão em Bariri, e todos os jogos do Flamengo, tudo gol, gol a favor do Flamengo, quer dizer, duvidoso, eu sempre dando para o Flamengo, porque era a minha interpretação, que o gol foi, e o Flamengo é o Camelado, é o Camelado, o Juiz é o Camelado, coincidência, é, nesses jogos, e o próprio Eurico, uma vez eu tive baixo colaria na Bariri, um a um, Romário, a Alaria fez um a zero, Romário empatou, o Mauricinho, contra o direito, o Roberto Namir, perderam os 400 gols, acabou o jogo, Eurico entrou em campo, atrás de mim, foi um vestiário, dando uma pita mais jogo do Vasco, Vascaína é você, diz que é Vasco, isso prejudica a gente, isso prejudica, não apita mais jogo do Vasco, eu já de baixo choveiro, tomando meu banho com o ferro, assim, era o sabonete que eu gostava de usar, aí eu, não, meu presidente, nada disso, eu tenho que chamar a atenção do Mauricinho e do Roberto, porque eu não posso fazer gol, a regra ainda não me permite, e esse dia foi gozado que tinha um show do Roberto, Roberto Carlos, um canecão, eu fui pro Petisco, tomei os negócios, a esposa em casa se arrumando, fui em casa, tomei um banho, me arrumei, fui pro show do canecão, show do rei, nosso eterno rei, e quando acabou eu falei, vamos jantar, eu falei pra Espolho, vamos jantar, mas não vamos na plataforma, não, porque todos os dirigentes de clube, quando jogaram, tanto no sábado, no domingo, ou na quarta, eles tinham o ato de sair dali e ir pra plataforma, eu tinha inaugurado no Lebron Dio Express, uma casa que eu conhecia de São Paulo, aí eu fui pro Dio Express, eu fui lá no Tiavá, sentei ali fora, já pedi meu shopping, fui pra ali pra fugir da diretoria do VAR, eu moro uns 15 minutos, o método, mandou entrar quando eu entro a primeira mesa, eu ia ter uns 15 a 20, calçada, Eurico, quartel general do VAR, eu pra ir pra minha mesa, passei, complementei, Eurico, ele mongou, e a ele aí, não sei o que, aí fui, passei com a esposa, jantando, tomando meu shopping, e vamos, e vamos, caros, e a mesa lá, só pra estante, quase duas horas da manhã, eu pedi a conta, aí o garçom chegou e disse, não tem nada pra pagar não, o Dio Eurico já pagou, aí eu levantei, quando falei, saí, na saída, parei na mesa do Vasco da Gama, da diretoria, e agradeci, muito obrigado, e disse que só me restava adiante num gesto de tanto carinho que eles tiveram para comigo, e a saudação do Vasco da Gama, aí mandei, eu acho que o nada, do Vasco da Gama, então eu vou me guiar aqui, aí o restaurante, a mesa toda levantou, e eu fui embora cantando o nosso hino de guerra do Vasco da Gama, o Vasco da Gama, o Vasco da Gama, a turma, é mesmo da Fusaca, aí ficou tudo bem, mas de vez em quando a gente brigava, a gente brigava, mas brigava ali pro passado, era um, era um amor vagabundo, eu e o Eurico, você tem casos, assim, pitorescos, tirando esse do Bangu, do Eurico, você lembra de mais um, mais algum? Você vai passar mal pra tudo montar água, hein? Vamos falar de mulher? Vamos contar um de mulher, de avião? Fica à vontade. É, ela está descendo bem, mas essa história pode ser no Campeonato Brasileiro, uma passagem, é, num voo, onde eu fui fazer um jogo no Recife, pode ser? Pode ser. Eu cheguei, sentei primeiro, né, e na poltrona do meio, lá do canto, estava vazia. 15 minutos depois, entrou um avião dentro do avião, mais ou menos, eu imagino, eu estava no avião, entrou um avião pra sentar ao meu lado. Eita, mulher, mulher linda, vistosa, tudo que um homem tem de bom gosto, o homem que admira a mulher, que é que sente ao seu lado. mais séria, não deu motivo pra mim dar um ar, um oi, e eu fui. Aí, lá faz tanto, me veio uma ideia, ela vai falar, já já comi. Aí, eu tinha uma, uma bolsa bonita, da Adidas, eu era muito, eu sou até o, é, da Adidas, e abria, tinha uma caixinha, eu levava pito, cartão, lápis, pra anotar os cartões. Aí, puxei, abria a caixinha, e, fui no cartão amarelo, tirei do jogo anterior, que todo jogo eu tirava, e botava uma faixa, nova, pra anotar os cartões desse, que possivelmente teria, no jogo que eu ia apitar. Então, ela viu o cartão, no apito, eu não... Iva pergunta, né? Você é juízo de futebol, eu falei que você roubou. Eu ia adaptar, era náutico, espináutico, aí, aí, ficou fácil a conversa, aí, ela perguntou onde estava, eu disse, estava no hotel, na boa viagem, e, se ela me, recomendava um bom restaurante, já conhecia todos, mas, ela me recomendou, eu falei, eu não sei se eu, sua situação, se você é casada, noiva, me desculpa a liberdade, mas, se você me der o prazer, a gente pode, mesmo jantar junto. E isso aí, já durou, eu quase fiquei noivo, em Recife, acabei com o meu casamento, eu fui casar lá. Mas, na hora, o bom senso, mandou eu pensar direito, uma filha linda, uma esposa que não merecia isso, aí, fiquei no Rio, na minha Vila Isabel, com Maria Tereza, com Natália, e foi assim. Mas, foi uma passagem interessante, uma bela mulher, uma bela mulher é tudo na vida, eu acho a mulher, a razão do homem viver, a camisa que eu mando fazer, a estampada que eu gosto, a barba que eu faço, a roupa com bermuda de lim, que eu compro, não é para ninguém, é para as mulheres, eu gosto de me apresentar bem, para a mulher, não é nem no intuito de, de sexo, de cama, não, eu me sinto bem, fazendo com que a mulher, aprecie minha roupa, me ache elegante, faz parte do meu, do meu dia a dia. Quem é que corta teu cabelo, cabelado? Antigamente, cortava com uma menina, em Vila Isabel, assim que eu vim para a Búzio. Mas aí, eu achei que começou a ficar cansativo, aí eu, de uns anos para cá, ajeitei, a minha filha que deu, pô, foi ver com o seu G, Salão G aqui, seu G, já de certa idade, acho que até mais velho do que eu, aí, papai, por que que você, em vez de estar indo para o Rio, cortar o cabelo, eu não tento com o seu G. E seu G acertou, que o meu cabelo é difícil. E eu corto, Salão G, com Mestre G, campista, parceiro de conversa, inclusive o filho dele me ajuda, como você está vendo aqui, eu estou com a camisa do clube que eu represento na Federação, é a Sociedade Esportiva Búzio, e subimos na Série B2, e estamos agora em terceiro na Série B1. Se depender do Cabelada Pitar, esse time chega na primeira divisão, né? Se depender do Cabelada Pitar, esse time chega na primeira divisão. Ah, com certeza, né? Até porque é um clube que a gente luta, o presidente hoje, Renato, o vice-presidente, Fred, a Comissão Técnica, nosso treinador Bahia, eles fazem um trabalho tão interessante, com tanta garra, porque um campeonatozinho desse é uma despesa de 350 mil, taxa de arbitragem, VAM, e teste de Covid, e se não tiver uma prefeitura ajudando por trás, fica difícil, fica difícil. E essa diretoria da SEB hoje me merece todo o orgulho, o respeito que eu tenho por ele, porque a briga que eles agarram, a briga, para conseguir a gente, num ano só, acessar, conseguir dois acessos, é bonito demais. E eu faço federação, e toda vez que o clube joga em casa, tem que ter uma certidão do bombeiro, liberando, né? O evento. E eu faço o bombeiro. Então eu vou sempre ao Rio, uma vez por semana, e sempre que posso, dou uma esticada em Vila Isabel, e agora, se Deus quiser, vai normalizar, né? Com todo mundo tomando a vacina, chegando aí o final de ano, e espero que a gente possa voltar a transitar normalmente. eu gosto da feijoada da Vila, eu gosto da feijoada da Mangueira, eu gosto da feijoada da Portela, gosto do samba do trabalhador, do meu amigo, irmão, talento, uma siluja, é uma programação maravilhosa, segunda-feira, cinco horas da tarde, samba de quem gosta de samba, samba de raiz, frequência de quem gosta de ver mulheres bonitas, de ver os grandes amigos que a gente tem aí pela vida fora. E a minha vida é mais ou menos isso aí. Futebol, cerveja, apreciador das mulheres, com carinho, com respeito, até porque com a idade já, indo com os 7 e 4, já não estou mais com essa bola toda, né? Me diz uma coisa, como é que seria o Cabelada hoje com o VAR? O Arnaldo deu uma entrevista na minha matéria, que a Globo fez comigo, no Globo Espetacular, que se eu optasse hoje, que eu ia discutir com o VAR que a linha da área estava errada e que eu não ia aceitar o VAR. Palavra do meu professor, outro mestre, outro ser humano que eu tenho um grande carinho, que aprendi muito, Arnaldo, Davi, César Coelho. Mas isso só veio para preservar o futebol. Na minha época, era um 4. 4, dois auxiliares e um reserva. Agora, são 11, todos. Porque futebol, a regra é a interpretação. Porque tu vê num lança, eu vejo outra coisa. Então, quanto mais gente você bota para interpretar, dá discórdia. Se com 4 já dava alguma discórdia, imagine agora 11 pensando. Um vê uma coisa, o outro vê outra. E atrasa muito a partida. Eu ficaria ainda com aquele sistema antigo e se errava, porque errar é humano, mas tem essa dificuldade toda que o VAR traz, vai e volta. Agora mesmo, foram ver um lance do... Foram ver se a bola entrou. Cruz, Trético Mineiro e Santos. Aí não viram, a bola entrou, mas no lance, o VAR mostrou um pênalti, que foi, penalidade máxima. Mas eu acho um pouco complicado. Eu gosto ainda daquela, como eu costumo chamar, da bela época, bela época, né? Aquilo foi geral, foi nos restaurantes, foi nas noites, carioca, foi no estádio, 180 mil, 150 mil. Aquela época foi divina, foi divina. Aquilo não volta nunca mais, infelizmente. E tinha graça a falar que aquele pênalti foi roubado, aquele gol foi de mão, tinha graça. É, aquilo, aquilo deixava. Tirou, tirou a magia do futebol. Exato, o torcedor mesmo gostava de ganhar, o Flamengo ganhar do VAR de 1 a 0 com gol, errado, isso tudo dava mais sensação os botiquinhos, as torcidas se reuniam para discutir, não tinha esse porradeiro que tem hoje, não vão estar para dar tiro. Hoje está chato, não é, Cabelado? Hoje está chato. Hoje está chato. Acabou, Eu, antigamente, levava a esposa, filho e sogra para o Maracanã, botava lá nas cadeiras e, quando acabava o jogo, pegava e gostava de ir muito para o Adegão. Era pertinho e um chope de vinho e uma comida maravilhosa. Hoje você não pode levar uma família para o estádio, você corre o risco de levar uma família para o estádio. Tem muito vandalismo e, como eu costumo dizer, Deus está sendo bom comigo. Ele já está me dando uma outra vida. Esse mundo que eu estou eu não pertenço mais a mim. Em nada. O respeito, a falta de respeito com os mais velhos, o respeito do próprio homem para com a mulher. Acabou, acabou isso tudo. O cuidado que um garçom tinha na nossa época, na minha época, de te passar a conta, o valor da conta, para você pagar para a menina, para quem estivesse com você não ver, a despreza hoje em dia não. Você vê do lado tem quatro pessoas, dois homens, duas mulheres e vem a conta e divide pelos quatro. Isso, para mim, é deselegante pela formação que eu tive, pela educação que eu tenho. Acabou o cavaleirismo. Esse detalhe que eu acho que esse mundo já não é mais meu. Acabou o cavaleirismo, né? Acabou, acabou o cavaleirismo. Abriu porta de carro e puxar a cadeira para a companheira, amiga, 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 amiga Santar. É por isso que eu ainda com 70, entrei o vaso e quase e ainda estou na frente. Ainda tenho cuidado de pegar uma amiga da antiga, de 50 anos, e chamar para fazer um lanche na Colombo, ou na confeitaria KV, ou num bom restaurante. isso tudo é desprovido de qualquer coisa, de desejo, de cama, de sexo, de prazer de ter tido essa pessoa como amiga, ter estudado, ter criado, ter sido dançado junto na juventude, nos bairros que eu ia do grandioso Filho de Talmas, lá da Harmonia, onde eu frequentei grandes bairros, grandes hi-fi. É uma época maravilhosa. E acabou, acabou isso tudo. O que a gente pode concluir é que o Cabelado, então, é um grande romântico. Sou, sou um dos últimos românticos que se mantém vivo. Um amante é uma da antiga. Um amante é uma da antiga. É, cavaleiro, galanteador, gosto muito, gosto muito. Porque a mulher gosta, no fundo, a mulher gosta, né? Você chega para uma mulher conversando, de repente, diz, olha, minha vida ficou mais bela porque eu conheci você. Isso tudo é massagear o ego de uma mulher. Qual é a mulher que não gosta de se elogiar? E eles perderam isso tudo, esqueceram de tudo. Esqueceram de tudo. Esqueceram do principal, né, que é amar. Não se ama mais como hoje. Ou seja, você vê pai matando filho, filho matando pai. o homem tem que descer. E não vai demorar muito, não, o homem vai descer, porque do jeito que está, não está dando jeito. Com certeza. Não tem como continuar. Essas pandemias, é isso tudo de ruim que a gente vê acontecendo. Cabelada, olha, eu fiquei muito feliz de você ter concedido essa entrevista aqui para o nosso canal. Você só brilhantou o nosso canal. Você que foi um mito, uma lenda na arbitragem carioca e eu queria que a gente pudesse fechar com aquele bordão. Quando na rua te chamavam de ladrão, o que que você falava? Cabelada, não. Até hoje, restaurante, Rio, Atimbú, até um restaurante, sempre uma mesa se pronuncia. Todo juiz é ladrão, aí eu, cabelada, não. Ficou um chavão, né? e que eu tô tentando dia 9 de dezembro, eu faço 74 e tô apressando aqui o escritor pra ver se lança o meu livro. Todo juiz é ladrão, cabelada, não. Na esquina do pecado, na esquina da minha vida, a Baia Teca com um 28 de setembro, no novo Petisco da Vila. Tá certo. uma boa música, boas histórias e se der tudo certo dia 9, conto com a presença do amigo lá. Com certeza, absoluta, estaremos lá cobrindo esse evento, por toda certeza. Cabelada, muito obrigado mesmo de coração pela tua atenção aí com o nosso canal, tá? E pode ter certeza que no dia 9 de dezembro a gente vai estar lá cobrindo. Muito obrigado, foi um prazer. que quando precisar, quem não tem dinheiro conta história e quando quiser escutar uma história, eu estarei aqui sempre de braços abertos pra atender você e quem quer que seja. Foi um prazer, foi uma noite de sexta-feira inesquecível. Um beijo no coração seu, da sua produção, dos seus ouvintes e pode contar comigo. Todo juiz é ladrão, cabelada, não. É isso aí, meu querido, tudo de bom pra você. Um grande abraço. e aí um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto